Os policiais civis lotados na 5ª SDP de Pato Branco paralisaram suas atividades por determinado período para, em um gesto simbólico em frente ao complexo de segurança da 5ª SDP, cruzar os braços. A ação foi um ato de protesto contra a iniciativa do governo estadual de acabar com a chamada licença-prêmio para os servidores públicos. A LEP, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, está votando o fim de um direito dos servidores do Executivo, que é a licença especial. É uma licença que, ao contrário que o governador, vem dizendo que seria um privilégio nosso, que não é um privilégio, é uma reparação pelas horas que nós trabalhamos a mais. Nós não temos banco de horas nem recebemos horas extras. Então, a classe policial, a atividade policial, ela é 24 horas ininterrupta. Para o delegado regional do Sinclapom, em Pato Branco, policial civil Roberto Amaral, a medida é um retrocesso e traz prejuízos incalculáveis à carreira dos servidores. Apesar dos protestos, o fim da licença-prêmio foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa, por 37 votos a favor e 13 contra, extinguindo o benefício a partir da publicação da lei. As categorias estão se organizando. A gente não sabe o que pode acontecer, mas provavelmente vai haver consequências de mais modernização pela frente. O benefício estabelece que o servidor público tem direito a três meses de licença a cada cinco anos de trabalho, recebendo salário integral. Para os militares, a licença é de seis meses, mas a cada dez anos de trabalho. Se o servidor optar por não gozar o benefício, o tempo conta para fins de acréscimo ao tempo de serviço para a aposentadoria. A Amém.